Toque de Bola, oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Toque de Bola, oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Toque de Bola, oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. E que nos recebe mais uma vez, a partir de agora o Toque de Bola será sempre às noites do sábado, realizado aqui do Espetos e sempre recebendo pessoas interessantes. E em mais uma das coincidências, naquele programa que a gente fez no Tarahede, número um que a gente fez, a gente fez daqui do Espetos, como falei, com um convidado para lá de especial. Nelsinho Batista, técnico de futebol. A gente estreia o Toque de Bola interativo, itinerante, recebendo o nosso querido Eduardo Batista, técnico de futebol do Esporte Clube do Recife, que coincidentemente é filho do Nelsinho Batista. Essa imagem, quando é que... Tem uma coisa interessante, Eduardo, que acontece na vida da gente, né? Meu pai era promotor de justiça, era professor, e eu era Léo de Odonico. O nome do meu pai era Odonico. E com o tempo virou... Ah, o senhor que é o pai do Léo Medrado? Quando é que a referência vai virar? Quando é que vamos perguntar para o Nelsinho? A você que é irmão, você que é pai do Eduardo Batista? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com você de novo, numa casa bonita. Isso acho que vai demorar um pouquinho. Meu pai, o Nelsinho, construiu uma história muito bonita no futebol, de conquista, de respeito, de ensinamentos. Então eu não me preocupo quando isso vai acontecer. Eu acho que vai demorar para acontecer, porque ele é um cara querido por todos, e eu também me sinto honrado de ser o filho do Nelsinho. Essa mudança de profissão sua, de preparação física para técnico de futebol, essa análise que você faz, o levantamento desse ano e pouco que você está à frente do esporte, foi melhor, foi pior ou foi dentro do que você esperava? Acho que pela experiência de futebol, eu tenho 18 anos como preparador físico e um ano e meio como treinador. Eu acho que eu já passei por tudo que tinha que passar. Momentos bons, de conquista, momentos difíceis. E pela experiência que a gente tem, isso acontece muito. O aprendizado que fica é você saber passar por essas barreiras, pelas dificuldades, saber enfrentar tudo de cabeça erguida e sempre tentando achar soluções. Qual foi a maior dificuldade nessa transformação? Tem muitos preparadores físicos aí que sonham em ser treinadores um dia e que gostariam de saber a receita para você chegar, eu não vou dizer chegar e vencer. Teve o seu trabalho, teve a sua competência, teve um pouco de coincidência, teve um pouco de sorte, teve muito de encaixe de você com o grupo que você já estava lá dentro. Mas qual foi a maior dificuldade que você encontrou nessa transição? Eu acho que é suportar a desconfiança, você saber que qualquer resultado ruim, tudo vinha abaixo e você ter a frieza de levar isso daí, ter a convicção do que você está fazendo. Lógico que você tem que, as convicções não são 100%, mas você tem que tentar seguir o caminho e saber a hora de mudar ou não, se for necessário. Então eu acho que o mais difícil é manter a linha. Eu acho que no esporte eu fui privilegiado, porque como você falou, ocorreu o encaixe, eu tinha a convivência com os jogadores. Eu conheço um pouco da política do esporte, isso dentro de um clube é muito importante. Então são fatores que ajudaram. E lógico que a convivência dentro do vestiário, 10 anos com o Nelsinho, você acaba aprendendo alguma coisa. De repente você sai de preparador físico, está ali do lado, né? Está do seu lado ali a função de treinador, você teve seu pai como meta, como exemplo. Aí de repente você vai e fala, cara, o buraco não é tão fundo assim não, não é tão difícil assim não. Como foi essa transição para você, pessoalmente falando? Não, mas para mim o buraco era difícil, era fundo, é fundo, não era fundo, é fundo. Mas em termos de você saber, até a desconfiança minha também acontecia. Mas aí entra um ponto importante, eu tenho uma comissão técnica, eu mesmo estudo cada jogo que nós fazemos, eu assisto no mínimo duas vezes. Então você tenta ver se aquilo que você está fazendo está dando certo, se não está dando certo, se não tiver, você tem que mudar, tem que discutir. Então eu acho que essa desconfiança você cura com o trabalho, com o estudo, com pessoas da sua confiança, está do seu lado para discutir, para trocar ideias. Essa liberdade que eu tenho com os atletas do esporte também, de dar para eles a situação de eles opinarem também, de abrir para eles. Então tudo isso diminui essa desconfiança interna e traz resultados que automaticamente acabam diminuindo a desconfiança externa. A confiança levou ao título ou o título trouxe a confiança? Os dois títulos, Copa do Nordeste, Pernambucano, na sequência? Lógico que você começar com o título, ele traz a confiança, mas ao mesmo tempo eu mantive os pés no chão. Aí acho que entra um pouquinho da figura do Nelsinho na minha vida. Quando eu ganhei os dois títulos, ele falou, pé no chão, que já já vem momentos difíceis. Então esse aprendizado, saber que nos momentos bons, crescer, aprender, mas se preparar para os ruins também, que é um momento que você não pode abaixar a cabeça e achar que você é menos. Você tem que aumentar os estudos, aumentar o trabalho para tentar recuperar e sair de uma situação difícil. Qual a personalidade do Eduardo está aberta a ouvir? Não só as críticas, porque se você for ouvir críticas, eu acho que nós teremos sempre, nós teremos sempre, a gente vai ficar doido, porque uma vez eu estava num programa de televisão e o pessoal estava, não, eu acho que deve entrar esse time. Não, deve entrar aquele, vocês decidam, porque o Zé Teodoro está lá embaixo, esperando vocês dizem qual é o time que deve jogar. Então essas críticas e escalações de quem deve entrar, quem deve sair, você vai ouvir, vai analisar e vai chegar ao consenso em relação a você com você mesmo e você com as pessoas que estão do teu lado. Mas o quanto a personalidade permite, por exemplo, você ouvir alguém da comissão técnica que te mostre que talvez o caminho certo não seja esse esquema ou não seja a formação que você está pensando no momento? Não, 100%. É aberto todos os dias. A minha comissão técnica, para começar a responder essa pergunta, ela é formada por um ex-atleta recente, que é o Daniel Paulista, é um dos atletas mais profissionais que eu já trabalhei. Uma grande figura. Uma grande figura, inteligentíssimo. Então é um ex-jogador que estava dentro do vestiário do lado de lá. Eu tenho o Pedro, que é um estudioso da parte tática. Trouxemos o Thiago, que trabalhou quase oito anos no Grêmio, analista de desempenho. E temos o Tacão, temos o Luiz Fernando, o Coronel Adelso. Então a gente está sempre discutindo e falando, o jogo é esse, não deu certo aqui. E eu escuto todos. Lógico que a decisão final é minha, mas a gente é aberto a discutir. Até às vezes, numa dúvida maior, você consultar um Magrão, um Durval, um Endel, você abrir. Então ali dentro a gente abre. E quando eu falo da convicção, é convicção minha, mas ela é aberta a todos da comissão técnica. E eu acho que é assim que tem que funcionar. Não sou o dono da verdade. Então a gente tem que escutar. E eu trouxe pessoas de confiança capazes de darem a opinião, ou a favor ou contrária a minha. Tem uma particularidade na profissão de treinador de futebol, Eduardo, que você já deve estar sentindo na pele. E olha que eu entrevistei muitos treinadores ao longo dessa trajetória. E eles me passavam muito isso. É uma profissão diferente de todas. Por quê? Em toda empresa, todo funcionário, ele explica para o patrão. E se o patrão disser, não, o correto não é assim não. É dessa maneira, você vai ter que se adequar a ele. Técnico, não. Porque o treinador, ele decide a escalação, ele decide a formação. Givanildo, uma vez, chegou no Guarani. E o Givanildo, não sei se chegou a conviver com ele, mas ele é pedra 90, né? Só enfrenta quem aguenta mesmo. E aí o Givanildo chegou lá no Guarani, escalou o time uma vez. Na segunda vez, chegou um papel, entregaram um papel para ele. O que é isso aqui? Aí falaram para ele. Isso aqui é o presente que mandou para o senhor. Aí veio, tinha a escalação do time. O Givanildo pegou o papel, amassou, jogou fora e foi embora do Guarani. Nem falou com o presidente. Como é que você vê essa relação? Qual é o equilíbrio? Até onde pode, até onde não pode? Até onde a palavra do presidente pode interferir ou não pode interferir? Você já fechou a questão sobre isso? Olha, hoje eu não passo por isso. A diretoria do esporte em nenhum momento interfere. A gente conversa, a gente discute após os jogos. Não imediatamente após, mas no dia seguinte tem o doutor Arnaldo. A gente conversa de futebol, conversa do jogo. Eles têm as opiniões deles. Eu deixo aberto. Mas a escalação, a montagem da equipe, o sistema é nosso. E eles respeitam isso. Então é responsabilidade minha e da comissão técnica. Eu sei que eu vou enfrentar isso. Conheço o presidente que fez isso com o Givanildo. Conheço o Beto Zine. Conheço o Beto Zine. Fez isso com o meu pai também, mas teve a mesma atitude. Então é você ter o jogo de cintura. E se o presidente quiser escalar o time, é melhor ele ficar ali. Ou então se esse time que ele deu não der certo, ele dá a entrevista. Então se a responsabilidade é do treinador, cabe a ele escalar. E cabe ao presidente contratar um treinador que se enquadre dentro do seu esquema de jogo. Que se enquadre dentro do perfil. Mais ofensivo, mais defensivo, com toque de bola, com mais pegada. Então eu acho que o esporte, eu não acredito que não vou passar. Acredito que não vai passar pela postura da diretoria. Mas na minha sequência na carreira, o dia que eu sair daqui, devo enfrentar isso fatalmente. Vamos falar um pouco da parte tática, Eduardo. Você vem da preparação física. E eu peço atenção nas declarações que você dá. E normalmente você usa, de dez palavras você fala sempre marcação. Que é para você talvez a prioridade. Porque você vem do estilo de futebol força. Futebol de pegada. Futebol de disposição física. Desde o começo você apostou no René, que era um garoto. Mas que você via nele a condição de ser um atleta que saísse para o jogo. Que conseguisse ir e voltar. Que é o sonho de cada treinador. É que um lateral ele consiga ir e voltar e recompor o mais rápido possível. Até quando essa palavra marcação define a tua escalação? Quando chegou o Hernani Brocador, você falou que o bom é que ele marca a saída dos zagueiros. Ou seja, o quão isso é importante para você hoje? Ou você abriria mão dessa marcação para jogar em torno de um atleta que não tivesse esse poder de marcação. Mas que tivesse um talento acima da média. Um exemplo disso é o próprio Diego. A gente prepara. Lógico que eu vejo o futebol assim. Não existe hoje no futebol competitivo. Você ter aí um atleta que não tenha uma função de marcação. O jogo do Santos na quarta-feira foi um exemplo disso. Porque se você só quiser jogar contra o Santos e não marcá-lo, você fatalmente toma uma sonora goleada. Então é importante você primeiro marcar. Você ter a marcação. E quando você tiver a bola, aí sim jogar. São duas coisas que têm que acontecer uma após a outra. Ou se você jogar quando perder a bola, você marcar. Ou então marcar e quando você tiver a bola, jogar em cima deles. Então isso contra o Santos aconteceu bem. Conseguimos equilibrar. Lógico que você vai ter. Vamos colocar o Diego. O Diego eu não posso pedir para ele voltar lá atrás com o lateral. Mas ele tem um primeiro combate. Ele tem uma primeira contenção no lateral adversário. E depois essa marcação é trocada. Quem fazia muito bem isso era o Danilo quando vinha jogando. Então ele tinha uma certa liberdade. Não dá, principalmente na Série A, eu ter um jogador que não exerça nenhum momento de marcação. Então já tem o Diego, mesmo que é mínimo, mas ele tem. O Hernani, ele tem uma noção. Citei o Hernani. Os dois zagueiros da Série A, se você deixar os zagueiros saírem, eles armam o time. Então se o centroavante não conseguir marcar a saída do zagueiro, é complicado. Vai estourar nos seus volantes e você acaba desarmando. Então, efeito dominói. E aí o volante joga, aí joga o volante, joga o meia, joga o centroavante, o cara está dentro do seu gol. Então a marcação, ela é o começo de tudo. Uma boa marcação, você tem uma saída rápida, você tem um contra-ataque rápido, você tem uma bem postada em campo. Eu gosto do jogo de ocupar todos os espaços do campo com a bola. E sem a bola tentar neutralizar isso também. Você vê, é uma questão de ponto de vista. Vamos falar um pouquinho de prioridades. Por exemplo, quando a gente começou a aprender futebol, zagueiro primeiro marca, depois sai para o jogo. Volante primeiro marca, depois sai para o jogo. Meia primeiro cria, depois marca. Atacante primeiro ataca, depois marca. São prioridades. Às vezes dá a impressão que essas prioridades ficam um pouco invertidas no esporte. Muito se criticou, por exemplo, a questão do Felipe Azevedo. Foi centroavante no Ceará, que fez gols no Ceará e que veio para cá. E existia uma função determinada por você de sempre voltar para auxiliar os laterais na marcação. Como é que você vê isso? Você acha que se o Felipe tivesse um pouco mais de liberdade e forçasse o ala adversário, ou o zagueiro adversário, ou o volante adversário, ou o lateral adversário a marcá-lo, o esporte não teria inclusive mais espaço para chegar no gol? A Holanda deu um exemplo, o Robben deu isso. Eu nunca pedi para o Felipe Azevedo voltar até a linha de fundo. Eu marco em duas linhas, ele volta no limite da linha dele contendo o lateral. O Robben veio aqui, o melhor jogador da Copa do Mundo, e voltou aqui atrás. Eu não vejo, a não ser que você tenha um time como o Santos, com alta qualidade, que você pare com três à frente lá. Você vai sofrer aqui. Enquanto não tiver isso, volta, tem o sistema, você marca por zona, duas linhas de quatro geralmente a gente joga. E o cara que joga na beirada, ele vem aqui marcar. O Felipe jogou de centroavante com a gente, o Felipe jogou mais aberto, com às vezes a mesma característica do Diego Souza, né? E teve momentos que ajudou, fez gols, ora não fez, mas não vejo assim. Acho que nós conseguimos aproveitar do Felipe o máximo que ele tinha para dar. Você tem um esquema que tem uma variação que é interessante. Você coloca o Richelli, coloca um volante pela direita, coloca um volante pela esquerda, que tem liberdade para sair, que viram meias praticamente quando o esporte tem a bola. E joga com dois meias abertos pelas pontas. E que eventualmente eles vão para o meio também e tem movimentação. E um jogador mais fixo na frente que no caso hoje está sendo o Joélio. Então essa é a forma do esporte jogar desde que você estreou. Aliás, você fez uma substituição que eu quase morro do coração na final contra o Ceará. Que você botou o Igor Fernandes para fechar o lado esquerdo do esporte. Você ficou com dois na esquerda. É, para você marcar o Samuel. Você botou dois na esquerda, ficou o René com o Igor. Ficou o Felipe na direita com o Patrick. Dois volantes, dois zagueiros e falou assim, entra agora eu quero ver. E aí ficou o Ailton jogando de meia, talvez tenha sido a única partida que o Ailton jogou de meia. Você teve o pênalti, o esporte foi campeão. E você então ali, você viu uma forma de marcar. Que é a tua palavra predileta. Em determinados jogos, Eduardo. Porque eu acredito, eu sou adepto da tese de que daqui a alguns anos. Não muitos, acho que pouco tempo. O treinador vai mudar a forma de jogar com um gesto. Não vai precisar nem gritar. Ele vai fazer um gesto e o time sai do 4-3-3 para um 4-4-2, para um 4-5-1. As variações serão muitas, estaticamente. Você não pensa, por exemplo, você tem o Regis, você tem o Diego. Eu sei que você fala de um, já que não tem característica de marcação. O Regis marca também menos do que os outros. Mais do que o Diego, mas menos do que os outros. Mas na hora que você coloca uma linha de três volantes, como você coloca, ao invés de botar esses dois meias abertos, se você jogar com o Regis e com o Diego, com o Eias, normalmente, e um centroavante, você não vai ganhar mais em criatividade no meio? Certo, mas eu não vou ter velocidade pelos lados. Você tem que ter um meia. Você vê o time do Santos, é um time que faz bem isso daí. Pelo lado esquerdo, qualidade com o Lucas Lima, com o Robinho, e o Giovani forte pelo lado. É a minha maneira de chegar a futebol. E hoje, ontem, eu joguei com dois volantes apenas, um 4-4-2. A gente troca. No segundo tempo, nós fizemos um 4-1-4-1. Então, os jogadores que eu jogo, eles trocam de posição em alguns momentos do jogo. Então, esse que você falou de dar um sinal, é feito no esporte. Às vezes, o meia está pelo lado. Está pelo lado quando está aberto. Quando a bola vem para cá, o meia entra por dentro, e eu complemento o meia por dentro. E essa dinâmica é treinada, e essas variações a gente tem. A gente tem isso hoje, é trabalhado. Você está citando a marcação com ponto forte. O esporte hoje é o terceiro time com mais gols no futebol brasileiro. Então, quer dizer, prova que talvez essa marcação que você está falando, ela está se transferindo em gols. São 53 gols em 30 jogos. É o terceiro ou quarto time que mais marcou gols. Isso falando de Internacional, Corinthians. Nós estamos citando peixe grande no futebol brasileiro. Então, às vezes, criar, não, é marcador. Não, é um time organizado que marca sem a bola e com a bola vai jogar. É um time que se impõe. Eu não vejo futebol como antigamente, que você deixava, ah, não, esses caras aqui não marcam, e deixa lá, e os caras vão se ferrar ali atrás. Não, tem que marcar. Hoje nós estamos com dois volantes. O Endel é um volante que joga, né? Então, praticamente, tem momentos que eu jogo com um volante só, que é o Richelli, de contenção, libera o Endel para ele jogar. Então, né, são ideias, né, e tem acontecido, e tem números mostrando isso. Então, Matheus Caldinho, que eu vou dar uma mensagem aqui para o telespectador que está assistindo ao programa. Você conhece a companhia Excélsio de Seguros, amigo? A companhia Excélsio de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com fortíssima atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife, sendo a única seguradora com a matriz ativa no norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excélsio estão o seguro garantia, o seguro aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos estão a manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações nas regiões sul e sudeste do Brasil. Excélsio de Seguros. Eduardo, nesse trajeto, quantos assédios? A gente ouve falar de muita coisa, mas o que de concreto aconteceu? Quantas propostas você teve de outros clubes nesse ano e quatro meses de esporte? Não, muita conversa, muita conversa. Acho que assim, de assédio realmente, acho que foi o Fluminense e o Vasco, os dois times que realmente uma pessoa de dentro me ligou. O restante, só conversa, num momento como esse, que muitos treinadores em transição, os empresários ligam, ah, você quer ir? Você vai? E aí? Não, não. Mas oficialmente, Fluminense e Vasco. E então, como funciona isso hoje no Brasil, né? Como é diferente? Você vê um Diego Souza preterindo alguns clubes lá do sul e sudeste para vir jogar no esporte. E em outros momentos, não muito longínquos, você recusar uma proposta de Fluminense e de Vasco era quase que um tiro no pé na carreira profissional. Por que isso está acontecendo, na sua opinião? Acho que na entrevista que nós demos há um ano, né? Eu te falei isso daí. O meu objetivo era acabar o ano 2014 no esporte. Se eu acabasse, é porque eu teria feito um bom trabalho. Eu acho que falta dos dois lados. Primeiro, uma menor parte do treinador de ter um projeto, né? De não deixar, talvez, ter ido para o Vasco, talvez os holofotes seriam melhores, a visualização talvez melhor por ser no sul, né? Então, mas eu tenho uma ideia, um plano, né? De acabar 2015 como eu tinha o plano de acabar 2014. Então, esse planejamento, acho que falta para alguns treinadores. Às vezes, um convite para uma equipe, talvez, entre aspas, de maior expressão ou de maior visibilidade, eles deixam, abandonam o trabalho. E outra que, né? Você vê as demissões que aconteceram agora, né? Total falta de planejamento, né? Um clube que aposta num técnico emergente, de repente, dá um mês para esse treinador, manda ele embora. Vai contratar quem? Outro emergente? Ou vai pegar um figurão? Quer dizer, se pegar o figurão, tomou a decisão errada no meio de um brasileiro. Então, eu acho que os dirigentes do futebol brasileiro devem primeiro saber o que eles querem. Toma um segundo caldinho aí, você não fica zelado de novo. Enquanto eu falo da Excel, senhor Seguros, para vocês. Estamos na reta final do programa, já já a gente vai encerrar. Eu vou fazer uma pergunta para você, para a gente finalizar o nosso toque de bola de hoje. Olha, a companhia Excel, senhor, de Seguros, é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Ela foi fundada em 1943 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife, sendo a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excel, senhor, estão seguro garantido, seguro aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos da Excel, sua manutenção do alto índice de crescimento com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Excel, senhor, seguro. Estava um pouquinho mais quente dessa vez? Está bom, cara. Eduardo, vamos falar um pouquinho do teu futuro para encerrar. O cara jovem, você tinha 42, você mudou, você é gato agora? 43, né? Então está certo, a conta está correta. Viu que eu lembrei direitinho que você tinha 42? Então, 43 anos de idade, para o treinador isso é fraldinha, né? Treinadores de futebol isso é fraldinha, apesar de ter uns guris aí enxeridos, o Dado Cavalcante, esse menino que era ex-retécnico de futebol mais cedo. Mas, enfim, você já entra numa bagagem, você já entra ganhando títulos, você já entra numa projeção com propostas oficiais de Fluminense e Flamengo, de Fluminense e Vasco. Para onde vai o Eduardo? Eu sei que você chega no São Paulo, você acha que chega a seleção? Não, eu acho assim, eu vivo o momento. Para mim, o esporte é importante hoje, né? Eu estou amadurecendo no esporte, né? Nós citamos as entrevistas, alguns fatos que ocorreram, né? Tem que diminuir, porque eu sei que aqui no esporte, até aqui em Recife, eu sei que as pessoas gostam de mim, de certa maneira eu sou até protegido, né? Então, aqui eu estou amadurecendo, né? Tanto tecnicamente, taticamente, como a pessoa do treinador. Então, eu quero, junto com o esporte, crescer, né? E sair daqui, ou quando o esporte falar, não quero mais me demitir, ou quando realmente eu achar que eu estou preparado para sair. Então, aonde eu vou chegar, né? É o que eu falo no passado, eu não sabia aonde eu ia estar em janeiro de 2015, né? E estou em maio, estou trabalhando, né? Ainda tenho muito o que aprender, tenho muito o que estudar. Eu acho que isso é fundamental na carreira do treinador. Eu acho que falta hoje para os treinadores, né? Essa coisa de estudar, de ver o jogo, né? Estudar não é aquela coisa, piegas, de falar, não, estudar, não. É realmente sentar, é ver seu jogo, é assistir um adversário, né? Eu acompanhei bastante o Corinthians no auge, né? E acompanhei a queda, então você consegue identificar o que aconteceu. Então, isso é fundamental, passar para os atletas, isso. Então, isso está me fazendo crescer, está me fazendo melhorar as críticas nos momentos ruins, as críticas nos momentos bons, né? Você vai assimilando e tudo isso vai me tornando mais forte, talvez mais sábio, né? Para um dia chegar e tentar chegar o mais longe que eu conseguir. Você lembra qual foi o tempo exato do teu pai no comando do esporte? Um ano e aí? Nós saímos em maio. Em maio para junho, um ano e cinco meses, eu acho. Está quase batendo o recorde. Está, o dia me passaram, faltam nove jogos. Falei, então tem muita água para se embadar, nove jogos aqui no esporte, isso é muita água para se embadar a ponte. Nove jogos para ele bater o recorde. E você quer ver uma coincidência maior da coisa? O pai dele, o Nelsinho, depois dele, a média de treinadores no esporte foi de quatro meses. A cada quatro meses foi em 2008. Nós estamos em 2015, você assumiu em 2014. Quer dizer, entre 2008 e 2014, o esporte trocou treinador a cada quatro meses na média. E de repente você está no esporte, prestes a bater o recorde do teu pai. Você tem irmão? Não tem alguém na família que já esteja nessa área também para substituir você? Quando você sair, não, né? Acho que eu sou o último dos moicanos aí, dos batistas aí. É uma honra, né? É uma honra. Eu acho também, é fruto de um planejamento da diretoria que está. Soube manter os pés no chão nos momentos bons, soube manter o trabalho nos momentos difíceis. Nós estamos nos reerguendo de novo. Tivemos um começo de ano ruim, né? E todos tiveram a maturidade de dar a volta por cima. E quem sabe quebrar o recorde do Nelsinho vai ser uma honra. Mas eu espero que o dia que eu sair, venham outros treinadores e batam esse recorde. Eu acho que o certo é isso, é você manter um treinador por um, dois anos. Então, eu espero que eu, batendo esse recorde, eu não demore oito anos para vir outro e bater esse recorde. Pode ser que aconteça isso, pode ser que dois meses depois liguem para você e tragam de volta, como trouxeram o Lins, que agora é para o Náutico. Mas agora, para finalizar mesmo, o Campeonato Brasileiro, desse ano, você acha que está... Quando a direção diz assim, libertadores, o pessoal fala, pô, eu tenho uma tese. A minha tese é a seguinte, são 12 Ferraris, os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, os dois mil e os dois do Rio do Sul. Uma Ferrari está arranhadinha, está quebrada, está na Série B, que é o Botafogo. Para você ser campeão brasileiro com esse regulamento, você tem que bater 11 Ferraris. E, na minha concepção, é muito difícil um time fora desse G12 ser campeão brasileiro com esse regulamento e com essa disparidade financeira, né? Você está com 27 milhões contra 110 de quem está lá na frente. Mas, pelo nível que a gente tem visto no Campeonato, dá para pensar efetivamente em libertadores, Eduardo. Pelo que eu tenho visto dos times, você vai pegar três, quatro e dizer assim, jogam melhor do que o Sport, eu tenho um plantel melhor do que o Sport, ou estão mais arrumados do que o Sport. Outros, não, nem tanto. O que você acha? Olha, eu acho que são menos Ferraris. O ano passado tinha menos Ferraris. Hoje eu vejo aí oito Ferraris. Tem mais? Esse ano tem mais do que ano passado? Menos que o ano passado. Esse ano eu vejo, você falou em onze, eu vou te falar em seis a oito Ferraris. Está um equilíbrio muito grande. O que eu vejo de libertadores e título brasileiro, eu acho que é tempo de trabalho, é elenco. Você tem um time bom, mas você tem que ter um elenco muito forte. O ano passado foi um exemplo disso. Nós ficamos no G4, próximo deles, até a vigésima segunda rodada. Nós começamos a ter lesões, os outros foram embora e bateram quase 20 pontos na nossa frente. Eu acho que é um plano, nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar jogo a jogo, para que a gente consiga fazer o máximo e que esse máximo possa ser um G4. Mas eu acho que o grande trabalho está sendo. Esse ano o Diego Souza está aqui, trouxemos o Hernani. Eu acho que é um planejamento, você vai reforçando a chegada de um Maicon Leite, se realmente se concretizar. Você vai fortalecendo esse time. E quanto mais tempo de Série A, as suas chances vão aumentando, vão aumentando cada vez mais. Então, se não der esse ano, tentar ficar o mais perto possível ali no G8. Eu acho que a grande meta do esporte esse ano é o G8 e, quem sabe, se der em brecha, a gente entrar. Mas o grande trabalho do esporte é fazer um esporte forte a partir de julho e agosto. Começar o planejamento para 2016, como nós fizemos ano passado. Então, repensar nesse Diego Souza, repensar numa permanência do Hernani, o Maicon Leite chegando. Trazer mais jogadores de peso, que é importante para você chegar no G4. Você tem que ter peso. Então, eu acho que o trabalho, se não for esse ano, o esporte está muito próximo de se brigar por uma G4. Se não for esse ano, esse ano é uma meta nossa a gente ficar entre o G8 e o G10 ali no máximo. Mas esse G4, ele está amadurecendo para o esporte. Eu não vou botar você em saia justo e perguntar sobre Copa do Brasil e Sul-Americana, não. Fica tranquilo. Para encerrar o programa, eu queria marcar com você. Está marcado aqui, hein? Abril de 2016. Aqui mesmo no Espetos, a gente conversa outra vez com o Eduardo, já na Libertadores da América, ele falando quais as dificuldades que ele vai encontrar para enfrentar o Boca Rulhos, para enfrentar o River Plate. Encontra, Marcada. Vamos lá, tomara que sim, né? Tomara que aconteça isso. Ou simplesmente para falar de mais um grande ano de 2015. E aí sim, 2016, um ano mais forte, que o esporte esteja mais maduro ainda para brigar. Eu acho que o esporte tem torcida, tem estado, tem cidade para estar entre os grandes. Obrigado, Eduardo Batista, pela presença dele aqui no nosso primeiro toque de bola interativo. Primeiro toque de bola itinerante. A palavra itinerante, que interativo? Itinerante, né? Então vamos receber pessoas aqui para que a gente possa então discutir sobre futebol. Obrigado a você que nos assistiu. Amanhã, no Tá Na Rede, a gente mostra os melhores momentos de mais uma vitória do esporte. Esperamos nós, do Santa Cruz, do Nauta e do Salgueiro, nos campeonatos brasileiros das séries A, B e C. Tchau. Amanhã às nove, ao vivo, no Tá Na Rede, a gente se encontra. Valeu. Toque de bola. Oferecimento é Celso Seguros. A sua companhia de seguros desde 1943.